Me perdoe quando te entristeci Me perdoe quando não aceitei Me perdoe quando eu insisti Me perdoe quando não calei Me perdoe quando não te ouvi Ou até quando não suportei Teu silêncio falando pra mim Que tu sabes o que eu não sei Eu prometo o Senhor me esforçar E decido em te confiar Entendi que o Senhor me conhece bem melhor Me perdoe quando eu sou falho Mas te amo E eu me rendo sim Aos teus planos Tu me dissestes Que todo trabalho É só teu É somente teu Descanso Em tuas promessas E em teus braços Ó Deus Então Deus te diz assim Eu conheço teu coração E o teu nome escrevi em minhas mãos De você não esqueço jamais É você quem às vezes se vai Não suporto ver você chorar